Na Labu tá bem cedo, enfrentando o medo, flustando esses filha da puro Coração arrochedo, luta é o segredo, vacila e a vida é curta Vim de lá aonde a maré, é esgoto e a sorte é mito Se moscar, o Ruscani enquadra, na madruga aí fica esquisito Passa a pote pro mundo, melhor o medo tá tentando tirar mal tempão Joga fácil com 10 na camisa, ele tenta na quadra, campeão campão Seleção brasileira é besteira, ele toca pro time que porta um AK Residindo ao lado da piqueira, fome, bate e foge, chegando a ripar Analisa, respira bem fundo, é isso que você quer pro seu futuro Teve vários exemplos no crime, muitos deles com a vida cefada Outros perderão a liberdade, tô restrito entre grades e muros Pense bem antes que seja tarde, que os seus pais são somente orgulho e vai lá menor Joga a bola, faz seus pais de vocês se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor, joga a bola, faz seus pais de vocês se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Na labuta bem sempre, enfrentando o medo, flussando esses filha da pux Coração arrochedo, luta é o segredo, vacila e a vida é curta Vim de lá, aonde a maré, é esgoto e a sorte é mito Se moscar, o Ruscano enquadra, na madruga aí fica esquisito Passa a parte pro mundo, melhor ou melhor, tá tentando tirar mó tempão Joga fácil, com 10 na camisa, ele tenta na quadra, campeão campão Seleção brasileira, besteira, ele torce pro time que porta um AK Residindo ao lado da piqueira, fome, bate, foge, tigana, ripá Analisa, respira bem fundo, é isso que você quer pro seu futuro Teve vários exemplos no crime, muitos deles com a vida cefada Outros perderão a liberdade, tô restrito entre grades e muros Pense bem antes que seja tarde, com seus pais são somente orgulho Vai lá menor, joga bola, faz seus pais de vocês se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor, joga bola, faz seus pais de vocês se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Na labuta bem cedo, enfrentando o medo, fuçando esses filha da puta Coração arrochedo, luta é o segredo, vacila e a vida é curta Vim de lá aonde a maré, é esgoto e a sorte é mito Se moscar, o ruscano enquadra, na madruga aí fica esquisito Passa a parte pro mundo, melhor ou melhor, tá tentando tirar mó tempão Droga fácil, com 10 na camisa, ele tá na quadra, campeão campão Seleção brasileira, vestireiro e tosse pro time que porta um AK